Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Hoje trago-vos um vídeo de maquilhagem para convidada de casamento. Este ano fui ao casamento e uma grande amiga minha e foi esta maquilhagem que eu utilizei. Quer dizer, não foi literalmente esta, mas eu tentei de recriar uma maquilhagem muito parecida. E há uns anos inclusive eu até fazia maquilhagens para convidadas de casamento. Portanto, trago aqui várias dicas de coisas que eu sei que resultam. E portanto, espero muito que gostem e sem mais demoras vamos lá começar. Então, vamos lá começar. Vou começar por aplicar primer. Acho que é essencial numa maquilhagem de longa duração, quer seja para um casamento ou para, sei lá, uma saída à noite, acho essencial a utilização de primer. Normalmente no dia-a-dia não utilizo, mas acho que para maquilhagens de longa duração faz sentido. No caso, eu recomendo um primer que não seja um primer de luminosidade. Recomendo um primer que seja mais para fixação ou até mesmo para matificar o rosto. Principalmente para peles mais oleosas. O que vai acontecer é que ao longo do dia a pele vai começando a ficar mais brilhosa, com mais oleosidade. E portanto, esse tipo de primers vão ajudar a controlar a oleosidade e também a fixar a maquilhagem. E portanto, a minha escolha de eleição e aquilo que eu utilizei, inclusive no casamento a que fui este ano, foi este aqui da NYX, que é o Marshmallow Primer. Este primer, apesar de ser de fixação, eu sinto que ele também ajuda um bocadinho a matificar o rosto. E ele tem uma textura bastante cremosa, o que o torna super confortável na pele. Por isso é este que eu vou utilizar aqui hoje. E eu começo por aplicar na minha zona T, porque tenho a pele mista e é esta zona onde costuma sair mais a base. E depois é que vou espalhando para o resto do rosto. Agora, o próximo passo, vamos fazer correção. Quem tem assim uma pele perfeita, não precisa deste passo, mas eu tenho muitas olheiras. E gosto também de fazer assim um contorno mais marcado. Portanto, eu acho que para mim, pelo menos, este passo é essencial. E por isso eu vou utilizar assim um corrector de olheiras mais alaranjado, para neutralizar o escuro das minhas olheiras. No caso, vou utilizar este aqui da NYX, que é o HD Studio Furogenic Concealer. E ele, como tem assim um tom mais alaranjado, ajuda muito a disfarçar o tom escuro das olheiras. E vou fazer também aqui já um pouco de contorno, para ficar assim mais marcado e para ajudar a fixar também depois mais o bronzer. Porque sempre que utilizamos produtos líquidos e depois produtos em pó, acabamos por selar essa maquilhagem. E ela torna-se mais duradoura. E, portanto, eu vou utilizar este stick de contorno, que na realidade ele não é bem um produto de contorno. Ele é uma base um pouco mais escura do que o botão de pele. É a base em stick dela com Tante Idol, na cor 05, beijo noizete. Noizete, não sei como dizer. E, portanto, vou já colocar também aqui um bocadinho nas zonas onde eu quero criar sombra. E agora, para espalhar, começo sempre pelos tons escuros e depois passo para os clares. Portanto, vou começar por esfumar o contorno e depois trato do correto de olheiras. Agora, eu vou deixar assim o contorno ainda assim um bocadinho marcado, porque depois nós vamos colocar a base. E também, se eu esfumar demasiado, depois não se vai notar tanto. Portanto, eu vou deixar assim um bocadinho mais marcado. E agora, passamos para a base. E eu trago aqui quatro opções. Quando eu procuro uma base para um evento que dure muitas horas e que eu queira conforto, mas também durabilidade, eu gosto, normalmente, de não ser uma base demasiado luminosa, mas também não demasiado mato para não perder o conforto. E que tenha, normalmente, uma cobertura média a alta. Por isso, eu trago-vos aqui quatro opções que eu adoro e que eu super utilizaria para um casamento ou para um evento assim que dure muitas horas. E, portanto, vou começar por esta, que é a Maybelline Fit Me Matte & Pearls. Eu adoro esta base. Ela, apesar de ser uma base mais para o matte, ela, mesmo assim, é muito confortável de utilizar. E, para além disso, tem, assim, uma acabada bem fina e uma ótima cobertura. Portanto, é super confortável de utilizar. Tem uma boa cobertura e dura mesmo muito tempo na pele. Depois, um bocadinho diferente, tenho aqui a Stay Naked da Urma Decay. Ela parece, assim, uma base quase que... base não base. Ou seja, ela, apesar de ter bastante cobertura, tem um acabamento super natural. Acaba por ter um bocadinho mais de brilho do que, propriamente, esta aqui da Maybelline. Ainda assim, acho que é uma ótima opção para quem gosta de cobertura, mas, assim, um bocadinho mais de brilho. E, depois, tem aqui estas duas que eu acho que acabam por ser muito semelhantes, que é a Lancome Tentidolo Ultra Web e, também, a Too Faced Born This Way. Ambas têm, assim, uma ótima cobertura. Tem um acabamento intermédio, não é demasiado matte, nem demasiado brilhante. E são super confortáveis de utilizar ao longo do dia. E, por isso, estas, sem dúvida, que são uma ótima aposta se procuram longa duração, conforto e, também, uma boa cobertura. Eu, hoje, vou optar por utilizar esta aqui da Too Faced, que é a Born This Way, que foi, inclusive, também a que eu utilizei no casamento da minha amiga. Agora, como nós fizemos a correção, antes de aplicar a base, quase que nem era preciso utilizar o corretor de olheiras. Contudo, eu, como tenho muitas olheiras, vou, ainda assim, utilizar. E vou utilizar, então, este aqui, que tem alta cobertura. No caso, se vocês não tiverem tantas olheiras, podem optar por um corretor de cobertura mais leve, mas eu, como tenho, gosto muito deste, que é o Tarte Shape Tape, na cor, caso tenham curiosidade, Light Medium Sand. E, agora, vou, então, matificar o rosto, que é um passo super importante para a maquilagem durar mais horas. E, para ajudar a deixar aqui tudo no sítio, vou utilizar, no caso, este da Laura Mercier, que é o Translucid Honey Satin Powder. Este aqui é ótimo, porque, ele, como não é branco, ele não reflete a luz nas fotos com flash, que é algo que vocês devem terem atenção. Se forem, assim, a um evento em que vão tirar fotos à noite, tenham cuidado para não clicar demasiado para o translúcido branco, optem, assim, por um pouco com cor, para garantirem que não vai fazer flashback. E, agora, poderia finalizar a maquilhagem de rosto, mas, normalmente, gosto que seja sempre a última coisa. Portanto, eu, agora, vou passar para os olhos, antes de finalizar a pele. Para os olhos, dá para fazer várias combinações diferentes, desde cores nude a cores mais coloridas. Eu sinto que, nós, aqui em Portugal, vamos para utilizar sempre vestidos bastante coloridos. E, portanto, depois os olhos acabam por ficar algo mais em tons de terra. E, por isso, eu vou, então, utilizar esta paleta aqui da Urban Decay, que é a Naked Heat. A minha já está super utilizada, por isso é que também já tem, assim, as letras a sair. E esta paleta tem, assim, muitos tons de rosas, que eu acho que fica super bonitinho. E dá, assim, aquele ar mais bronzy, glowy à pele também e ao look, no geral. Portanto, é esta paleta que eu vou utilizar hoje. E, depois, eu também gosto de dar sempre, assim, um brilho um bocadinho mais intenso na pálpebra móvel, porque fica super bonito em fotos e ajuda a refletir e a abrir o olhar. E, por isso, vou também utilizar esta paleta aqui da Urban Decay, que é a Stone, e que tem, assim, umas sombras mais cintilantes. Então, vou começar por aplicar uma cor de transição. Eu vou utilizar esta aqui, que se chama Sauce, que é, assim, um bege clarinho. Nós vamos querer criar aqui um degradê no fundo de tons castanhos no côncavo e, depois, vamos querer colocar uma sombra cintilante na pálpebra móvel. Agora, para aprofundar o côncavo, vou utilizar um tom castanho, também bege castanho, mas um bocadinho mais escuro. E, agora, venho com o pincel de esfumar mais denso e vou utilizar um castanho, assim, bem mais escuro. E vou concentrar esta sombra só, assim, no cantinho externo do côncavo, que é para conseguirmos o tal efeito de EAD de castanho. E, agora, venho só, novamente, com o pincel de esfumar e dou, assim, uma suavizada em todas as sombras. E, agora, vou pegar, assim, num pincel mais pequenino e vou utilizar o castanho intermédio e vou esfumar, também, aqui, um bocadinho desta sombra na linha inferior das pestanas. E, agora, venho, então, aqui, com a paleta Stoned e vou aplicar este tom, aqui, dourado, que é o Tiger's Eye. Vou aplicar, mesmo, com o dedo, para a sombra ficar mais pigmentada. E vou aplicar, assim, com batidinhas na pálpebra móvel. Vou começar, já, aqui, a hidratar os lábios, portanto, vou utilizar, aqui, um bálsamo labial para começar a hidratá-los. Daqui a pouco, vamos colocar batom, portanto, queremos que estejam prontos. E, agora, vou utilizar uma paleta de iluminadores para iluminar, aqui, o cantinho interno e por baixo da sobrancelha. Vou fazer uma mistura deste tom mais dourado e deste branquinho. No caso, esta paleta é a Dior Backstage Face Palette. Agora, vou passar para o eyeliner e, eu, normalmente, neste tipo de maquilhagem, eu gosto de fazer, assim, um eyeliner mais romântico, por assim dizer, portanto, acaba por fazer um eyeliner esfumado, que eu acho que dá, assim, um ar mais romântico à maquilhagem do que um eyeliner super marcado. E, portanto, aquilo que eu faço, normalmente, é utilizar um lápis preto e uma sombra preta para fazer o eyeliner. Neste caso, eu vou utilizar este lápis que é incrível, da Urban Decay, que é o 24-7 Glide-On Eye Pencil, na cor Perversion, que é o preto. E vou utilizar, também, esta sombra da L'Oreal Paris, que ela é na cor Determination. Se eu não estou em erro, isto já está, assim, um bocadinho apagado, mas... É, então, esta sombra preta da L'Oreal. E eu gosto muito desta combinação, porque este lápis, é assim, ele tem uma fixação incrível, dura horas e horas e horas. E esta sombra preta é muito fácil de esfumar, portanto, é uma combinação perfeita. E, portanto, o lápis eu meto só, assim, no cantinho externo, junto às pestanas. E vou colocar, também, um bocadinho na linha d'água. E, depois, venho, então, com um pincel angular e com a sombra, para fazer o esfumado. E, agora, para a máscara de pestanas. Tinha que ser uma máscara de pestanas à prova d'água, porque, normalmente, nos casamentos, eu não sei quanto a vocês, mas, normalmente, à choradeira. Portanto, eu gosto muito desta aqui, que é a Unlimited Mascara Waterproof, da L'Oreal Paris. Gosto muito. E ela é mesmo à prova d'água, portanto, é uma das que eu mais gosto de utilizar quando quero uma máscara de pestanas à prova d'água. Agora, o próximo passo é totalmente opcional, mas eu, pessoalmente, adoro pestanas perdiças. Principalmente, assim, para utilizar num casamento. Portanto, eu optaria por uma destas, ou pestanas individuais, ou, então, assim, umas pestanas mais naturais, como as Demi Wispies, da Ardell. No caso, eu hoje vou optar pelas pestanas individuais, que eu acho que, assim, para quem não costuma utilizar, é super fácil, super confortável, não pesam. E acho que são, assim, as mais seguras de utilizar. Principalmente, se não estão habituadas a utilizar pestanas perdiças, acho que esta é uma excelente aposta. Agora, temos pestanas perdiças colocadas. Vou, então, agora, fazer o preenchimento das sobrancelhas. Vou utilizar sombra, neste caso, este duo de sombra para sobrancelhas da L'Oreal, que é o Brow Artist Genius Kit. Eu gosto, normalmente, de fazer as sobrancelhas com sombra, porque fica mais natural. E, por isso, é isso que eu também vou fazer aqui neste caso. E, olha, está. Lá está, Bronzy Glowy. E, portanto, agora vamos finalizar a pele e vamos também fazer os lábios. Vou utilizar aqui esta paleta da Too Faced, que é a Natural Face Palette. E vou utilizar este bronzer mais clarinho. Aqui, na realidade, qualquer bronzer que vocês gostem, que resulte bem no vosso tom de pele, é o ideal. Para blush, vou utilizar este aqui da Charlotte Tilbury, que é o Chick to Chick, na cor Ecstasy. Vou utilizar este porque ele é, assim, rosa com bronze. Eu acho que fica muito bem neste género de maquilhagem. Mas, na realidade, novamente, aqui é uma questão de gosto pessoal. Se gostarem de algo mais vibrante, também vai resultar super bem com este género de maquilhagem. E eu gosto de colocar também, assim, um bocadinho na cana do nariz, para dar, assim, aquele ar de sanduquice que tivemos na praia. E, por último, vamos, então, finalizar a pele com iluminador. Também vou utilizar este que utilizei há pouco para os olhos, que é a paleta Dior Backstage Face Palette. E vou misturar o tom dourado e o branco. E colocar aqui nos pontos altos do rosto. Agora, para lábios, pode ser, literalmente, também o que quiserem, porque esta maquilhagem dá com tudo. Portanto, podem fazer panda com o vestido ou podem utilizar algo mais nude. Eu, pessoalmente, gosto de utilizar algo mais nude. Portanto, eu vou fazer este Lip Combo, que vou começar por um produto para tornar os lábios mais volumosos. Neste caso, é o Too Faced Lip Injection Extreme. Depois, vou delinear os lábios com este lápis, assim, um pouco mais escuro, para dar, também, novamente, mais volume. Que ele é o NYX Matte Lip Liner. E este aqui é na cor Sandstorm. E, por último, agora, novamente, também gosto pessoal, eu vou utilizar um losso com cor, mas podem também utilizar um batom líquido matte de longa duração. A mim não me incomoda ir retocando o batom ao longo do tempo, mas, se vocês gostarem de fixação, recomendo utilizarem, por exemplo, assim, um batom líquido matte de longa duração, para não terem que estar a retocar tantas vezes. E, agora, o losso que eu vou utilizar é este aqui da Art Deco, que é o Plumping Lip Fluid. Ele também dá, assim, um volumezinho nos lábios, portanto, eu gosto muito deste efeito, assim, mais volumoso. E este aqui é na cor 21, que é, assim, um nude rosinha, muito bonito. E, agora, para selar toda a maquilhagem e garantir que ela dura o dia e a noite toda, vou, então, utilizar o Max... o Max... Vou, então, utilizar um fixador. Vou utilizar este aqui da MAC, que é o Fix Plus, que ele fixa mesmo super bem a maquilhagem. E foi tudo para o vídeo. Espero muito que tenham gostado. Deixem-me lá em baixo qual é que foi, assim, a dica que vocês mais gostaram deste vídeo. E, já sabem, se gostaram do vídeo, deixem gosto. Deixem-me lá em baixo o vosso comentário. Se inscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades. E nós, vemos no próximo vídeo. Grande beijinho! Tchau!